Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está liberando espaço de dentro do Google Photos Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vendo até o Google Photos aqui no meu dispositivo, logo em seguida o que eu vou estar fazendo? Vou vir até a opção de biblioteca que tem aqui do lado direito, inferior, venho até em lixeira e aqui dentro de lixeira vai ter alguns arquivos Vídeos, fotos, no meu caso tem pouco, porém isso acumula um pouco de espaço aqui dentro do meu dispositivo e eles vão ser apagados logo após os seguintes dias Porém você pode apagar eles logo fazendo a opção de selecionar, seleciona, seleciona, seleciona todos e após isso você vem até a opção de excluir Apertou em excluir, aperta em excluir permanentemente, espera carregar e após isso já liberou espaço aqui dentro da sua lixeira e também dentro do Google Photos É uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone Apertou em excluir.